Quando eu for rei ninguém vai me vencer em um duelo Eu nunca vi um rei leão sem juba e sem pego A juba que eu vou ter vai ver, será de arrasar E todo mundo vai tremer, quando eu viro rar Mas por enquanto eu digo que não sei E o que eu quero mais é ser rei Ainda faltou muito pra isso, como se pensa aqui? Ninguém dizendo, não faça isso Ou então pare com isso, como se sumiço Livre pra poder viver Pra fazer o que quiser Acho que agora é a hora da gente conversar Reis não tem que ter calau nenhum pra aconselhar Eu vejo que a monarquia assim vai fracassar Eu vou me embora daqui da África, eu vou me aposentar Cuidar dessa criança, eu não irei Simba! E o que eu quero mais é ser rei Olhe pra esquerda Olhe pra direita Pra que lado, oi? Eu estou em foco Ah, então não! Seus amigos todos vão vibrar Quando a boa nova se espalhar E o novo rei Simba vai reinar E o que eu quero mais é ser rei O que ele quer mais é ser rei O que eu quero mais é ser rei